Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu trouxe o quê? Comprinhas da Shein. Sim, gente, sou viciada na Shein. Já tem vários vídeos aqui no canal de comprinhas, de maquiagem, de look. Vou deixar todos eles aqui nos cards, que eu não sei qual lado, acho que é esse lado aqui. Está aqui o meu pacote. Chegou essa semana. Eu vou deixar esse aqui embaixo pra vocês. Quantos dias demorou pra chegar, mas eu achei que foi rápido. Só comprei cinco peças, tá, gente? Pra quem quiser saber como comprar na Shein, tem um vídeo explicando como parcela, tá? Mas, dando a dica já pra vocês, agora a Shein consegue parcelar no cartão, tá? Então não precisa de você fazer aquele B.O. que está no meu vídeo, que é de parcelar pelo PicPay, o boleto, nanã. Você consegue parcelar o boleto, mas se você quiser já passar no cartão e parcelar, eles parcelam também, tá? Eu acho que eu consegui cupom de desconto. eles sempre oferecem cupom de desconto, por check-in diário, você entra todo dia, faz o check-in, eles te dão desconto no final da sua compra, então assim, é importante você explorar o aplicativo da Shein, porque tem bastante benefício, tá? Então vamos lá, gente. Eu não experimentei nada, então não sei se vai servir, tá? A maioria das peças aqui eu pedi no tamanho S, que é o meu tamanho aqui no Brasil, que é o P, né? Então, por essa peça aqui, ó. Eu amo esses saquinhos que vêm da Shein. É uma blusinha bem básica. A maioria das blusinhas que eu peguei foi naquela promoção flash, né? Blusinhas baratas, vou deixar passando o preço também e vai estar passando a foto aí da expectativa. É uma blusinha comum, gente, ó. Assim, de tecido bem fresquinho, florida, e vai estar o preço e tudo certinho aí pra vocês. Agora vamos experimentar pra ver se é ok. Eu pedi essa daqui no tamanho S e eu achei bem grande, tá, gente? É uma blusinha que vai ficar bem grande, bem folgadinha. Olha, gente, como ficou essa. Gostei também do decote. Ela tem essa tira aqui. Ela é bem larguinha mesmo, ó. Ela fica nesse modelo mais larguinho. Tem que pedir essa, ó. Ficou bem larga pra ela não estica. Na verdade, ela estica um pouquinho, mas bem pouca coisa. Mas eu também aconselho, se você tem muito seio, comprar um número maior, porque senão não entra aqui. E, ó, ela é bem compridinha. Obrigada, amor. Tecido, não é o tecido quente, não. Tecido bem fresco. Essa daqui eu dou 10 de 10, gente. Eu gostei. Gostei bastante. Próxima, também pedi tamanho S. Parecida com a anterior. Eu acredito que ela tem um tecido um pouquinho mais firme e ela é xadrez, assim, ó. Quadriculada, que tá super em alta. Achei também um tamanho bem grande. Vamos ver no corpo, né, gente? Porque eu dei uma engordada. Gostei bastante. Ela tem essa manguinha aqui. E vamos experimentar. Essa daqui também foi na promoção. Todos os links que tiver, gente, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Gente, essa aqui é a blusinha quadriculada, ó. Ela tem essa manguinha aqui que eu gostei bastante. Vou aproximar pra vocês verem. Ó, o decote eu também gostei bastante. Achei linda, gente. Ela fica bem larguinha, ó. Tá vendo? Eu pedi no tamanho S, eu visto P. Mas eu aconselho a você que... Tem bastante seio, enfim. Pedir um tamanho maior, gente. Porque ela não estica. É um tecido bem rígido, que não estica. Então, pode ser que nem entre nos seus ombros, aqui no braço, enfim. Então, peça um tamanho maior, se você for pedir dela. Eu gostei. Ela fica bem larguinha, mas eu consigo fazer várias... Sei lá, amarrações, colocar por dentro, enfim. E deixar soltinha assim mesmo. Que eu acho que fica legal também. E eu gostei, gente. Gostei bastante. Eu dou 9 de 10 por conta do tecido sem, assim, de esticar. Só por isso, tá? A próxima, gente, é um cropped. Eu pedi também no tamanho S. E ele é transparente, assim, ó. Olha que fofo, gente. Eu achei muito fofinho. E eu comprei pra quê, gente? Pra usar por baixo de vestido, sabe? Eu acho que fica muito legal pra fazer composição com vestido de alcinha. Porque ele é bem transparente, tá vendo? Tipo, gostei. Gostei bastante. Esse aqui eu não vou experimentar, porque ele é transparente, tá? E eu não tô afim de expor aqui. Mas eu vou fazer uma composição de vestido. Que eu vou mostrar lá nos meus stores, tá bom? Usando esse cropped aqui lá da Shein. Gente, falei que eu não ia colocar. Mas eu coloquei com uma blusa por cima pra vocês verem. É um cropped, ó. E... Fica bem apertadinho. Gostei. Esse aqui é 10 de 10 também. A próxima blusinha, gente, eu me encantei por ela. Eu achei linda demais. É uma blusinha branca. Muito sofisticada. Eu achei muito linda. Olha isso, gente. É um tecido de algodão, tá? Ela é linda. E olha essa manga. Olha o detalhe dessa manga. Gente, é muito linda. Nossa, eu amei. Na hora que eu vi, eu achei muito maravilhosa. Essa aqui foi um pouquinho mais cara que as outras. Mas eu acho que valeu super a pena. Gostei muito. Gente, essa blusa aqui foi a que eu mais gostei. Gente, que linda. Essa manga. Olha isso. Que linda. Ela é toda de renda. Tem dois babados. Dois babados? É. Um babado grudar no outro. O decote dela, eu amei. Dá pra pôr um colar assim, ó. Fica top, gente. Amei muito. Ela também é tamanho S. Ela é um tecido de algodão. Então dá uma esticadinha. Ela fica assim, na altura do umbigo, tá? Não é muito comprida e nem muito curta. E eu amei. Essa aqui, 10 de 10, com certeza. Que tá ok. Não é muito transparente, não. Por ser branca, né? Que mei, gente. Olha os detalhes. Gente, me dê valor nesse vídeo, porque tô suando. Tá um calor aqui. E agora vamos pra peça que eu mais gostei, gente. Eu estou apaixonada por essa peça. Foi esse vestido aqui. Coisa mais linda. Ele não vem naquele saquinho, gente. É um vestido que tem um tecido assim. Maravilhoso, gente. Parece linho, sabe? Ele é assim, de lastex aqui. Na parte do tronco. E abertinho assim, listrado. Ai, gente. Vou ter que experimentar pra vocês verem. Pra mostrar o vestido é difícil. Atrás tem o detalhe do botão. O decote é quadradinho. Ai, eu amei. Eu amei esse vestido. Ele foi um pouquinho mais caro, tá? Mas eu acho que super valeu a pena. Vale muito a pena. Pelo preço que eu paguei, gente. Um vestido desse. Com esse tecido na Zara. É uns 300, 400 reais. E eu paguei bem barato. Perto deste valor. Pensa num vestido que eu tô apaixonada. Olha que lindo! Sério. Ele veste muito bem. Também pediu um tamanho S, tá? Eu achei que vestiu muito bem. Ele tem forro. Vou pedir pro Wagner depois dar um tour aqui pra vocês conseguirem ver. Mas ele tem forro aqui. Ele fica bem aberto, assim. Bem princesa mesmo. Tem esse babado na manga e aquelas tex, né? Gente, não fica transparente. Eu amei. O tecido dele é um tecido grosso aqui embaixo também. Ó. Olha que lindo, gente. O decote eu achei lindo. Super elegante. Quadradinho. Aqui atrás tem um fechozinho aqui, ó. Com um botão. Não sei se vai dar pra ver aí. Muito lindo, gente. Amei. Gente, vamos fazer um tour pra vocês do vestido até embaixo. Então, ó. Ele tem bastante tecido. Tem movimento. Não é um tecido muito grosso que impossibilita o movimento dele. Ele é tamanho midi. Dá pra você colocar com um tênizinho branco, com salto. Até com um tour eu acho que combina. Tem forro. E é 10 de 10, gente. Eu amei. E, gente, além do desconto que eu ganhei. Vou deixar também escrito aqui, que eu não lembro o tanto de desconto que eu ganhei. Eu ganhei um brinde também da Shein, ó. Veio uma necessaire totalmente grátis. Escrito Shein. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, veio essa necessaire aqui, escrito Shein. Ela é assim. Achei bem boa. Uma qualidade bem boa. Ela é bem grande. Amei. Amei, 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 amei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Me siga lá no Instagram, tá bom? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, cara. E faz mais vídeos da Shein. Que eu tento trazer mais opções de comprinhas aí pra vocês. Porque, assim, gente. Os meus gostos são peculiares, sabe? Achei roupa que me encanta. Mas se me encantou, eu comprei. E é isso, gente. Deixa o like. Se inscreva no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.